Hoje a gente está no Encontro 4, onde a gente está vendo o primeiro capítulo do Homem e Seus Símbolos, que é o capítulo desse livro que foi escrito pelo Jung, que também foi o último escrito que ele fez antes de falecer. Então, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um item desse capítulo, que é a análise dos sonhos. Então, a gente vem vendo progressivamente, durante esse capítulo, os outros encontros que a gente teve, a gente foi vendo a importância dos símbolos, em que ocasiões os símbolos se manifestam, a importância dos sonhos. E daí o trabalho que o Jung desenvolveu é um trabalho de análise dos sonhos. E nesse pequeno texto ele vai, então, nos trazer um pouquinho dos pressupostos que ele tem para analisar os sonhos. O que significa, como é que ele pensa. Então, acho que a primeira coisa que é legal a gente relembrar de tudo que a gente viu até agora é que um símbolo, ele não é algo que tem um significado que possa ser decifrado imediatamente. Então, quando a gente tem um signo, a gente vai ter algo, por exemplo, uma plaquinha que indica uma direção, ou a plaquinha que vai nos dar, se é o banheiro, é masculino, feminino. Isso é algo que é direto e a gente sabe o que significa. Então, o símbolo é diferente. Ele vai nos trazer uma mensagem que não fecha em si, ela não é imediata, ela vai nos deixar intrigados e vai abrir para uma série de possibilidades de interpretação que, na realidade, abre, se a gente vai ver mais profundamente, vai abrir para um diálogo. E daí eu trouxe aqui uma cena de um filme, de um sonho que está dentro de um filme, e a gente viu essa cena desse filme na semana passada, num vídeo que eu passei durante a aula da semana passada, que é uma cena do filme Morango Silvestres, onde o personagem sonha e encara esse relógio. Então, vocês veem a complexidade, que é um relógio sem ponteiros, daí tem um óculos com um olho inteiro, o outro olho está sangrando. Então, aqui a gente está entrando no conteúdo simbólico mesmo. O relógio não é apenas um relógio aqui, ele é algo que está falando do tempo de uma forma diferente. A gente, olhando essa imagem, a composição dessa imagem, a gente pode ficar horas decifrando para nós mesmos o que significa. E é interessante que isso vai bater para cada um de nós, em alguns aspectos de uma forma semelhante, em alguns aspectos de uma forma muito diferente. Por quê? Porque sempre o símbolo vai estar influenciado por questões que são coletivas, que têm a ver com o que o Jung vai chamar de inconsciente coletivo. Então, são representações simbólicas que vão ter um contato semelhante para todas as pessoas. Então, algo que nos desperta em nível de semelhança para todas as pessoas. Mas vai ter também algo que passa pela nossa vivência pessoal. Então, por isso, é quase infinitas possibilidades que eu não vejo nem como interpretação, mas como diálogo com a imagem. Então, acho que uma das coisas que a gente pode trazer é que o principal não é ter uma resposta imediata do significado. Então, dentro da nossa cultura, a gente é muito imediatista. Então, a gente não quer perder tempo com nada. E tem coisas que precisam de um tempo. Então, quando a gente quer ir percebendo o significado de um símbolo que aparece num sonho, a gente tem que deixar isso ir maturando dentro da gente. A imagem vai maturando e a gente vai dialogando com aquela imagem. E hoje eu estava falando que eu vi um vídeo sobre os sonhos do Jung, que depois eu vou compartilhar com vocês o link no nosso grupo. Então, esse vídeo contava uma série de sonhos dele e deu para ver nitidamente que a própria história da psicologia analítica que ele criou tem a ver com um processo de sonhos dele. Então, na realidade, ele foi buscando respostas para os sonhos dele, respostas para os símbolos que apareciam nos sonhos e, aos poucos, foi se dando conta. Isso fazia parte também de um propósito da existência dele, esse decifrar esses sonhos, esse dialogar com essas imagens. Então, uma das coisas importantes é a gente perceber que a gente não tem como criar um símbolo via uma ideia racional. Não tem como a gente sentar num computador ou na frente de uma folha e dizer assim, hoje eu vou criar um símbolo que represente tal coisa. Não existe isso. Então, o símbolo é algo que se produz, é uma coisa que naturalmente vem para a gente e ele é uma produção espontânea. E essa produção espontânea aparece muito nos sonhos. ele não é uma linguagem racional e ele não vai surgir da nossa racionalidade. Talvez, via racional, a gente consiga, depois do surgimento do símbolo, tentar compreender e dialogar, fazer o diálogo, e esse diálogo abarca uma coerência racional. Mas a racionalidade é incapaz de gerar o símbolo. Ela pode usar esse símbolo como uma inspiração, como uma fonte de uma elaboração. E esse diálogo com a racionalidade é superimportante. A gente vai ver, inclusive, se a gente olhar em sonhos de vários cientistas, que muitas vezes grandes respostas em nível da ciência foram sonhadas. Então, só que a questão, às vezes a pergunta sem resposta, ela é respondida num nível simbólico pelo inconsciente. E daí cabe a nós saber quais são, primeiro saber quais são as nossas perguntas e estabelecer esse diálogo que permite levar a consciência e, levando a consciência, poder organizar isso no mundo objetivo de forma que essa mensagem do inconsciente ela possa dar frutos, ter essa ressonância e ver que dentro dessa dimensão que para Jung era uma dimensão, ele colocava que a nossa vida e a nossa consciência é uma dimensão efêmera e que a dimensão simbólica é uma dimensão eterna. Então, que os sonhos são o nosso contato com essa dimensão eterna. Então, imaginem que uma dimensão eterna tem muito a contribuir para o efêmero, para ampliar a percepção desse efêmero. Porque, na realidade, o efêmero é como aquela gotinha que eu explicava dentro do nosso último encontro, que a gente pode pensar que o eterno é o grande oceano e o efêmero é a gotinha que salta, que salta de uma onda e faz uma trajetória onde ela se eleva e depois cai de volta no oceano. Então, o efêmero é simplesmente que a gente faz parte desse grande oceano. E nós somos essas gotinhas que saltam, fazem o percurso e voltam. Então, a nossa consciência de nós mesmos e a nossa relação com o mundo faz parte desse estado transitório. E cada gotinha na sua vivência, na sua vivência pessoal desse percurso, que, para nós, é longo, mas dentro da trajetória da vida nesse planeta é um milésimo de segundo, talvez menos ainda. Então, quando a gente faz essa trajetória, a gente volta para o grande oceano, a gente leva a contribuição da nossa vivência pessoal que nutre esse grande oceano. Então, a constituição daquilo que a gente chama inconsciente coletivo, ela é nutrida pela vivência pessoal de cada indivíduo. Então, eu falei que os ciclos, eles nascem de forma espontânea, né? Então, onde que eles nascem de forma espontânea? Como eles se manifestam, né? Então, a gente tem os sonhos, o nosso item hoje é sobre os sonhos, mas a gente vai ter também os devaneios, né? Os devaneios que são esses sonhos que a gente tem acordados, né? Então, às vezes, a gente está de olhos abertos, mas a gente se transporta para um outro estado, né? Uma espécie de um transe onde, às vezes, vem imagens, às vezes, vem sites, às vezes, vem informações, pensamentos que não têm nada a ver com aquilo que a gente está vivendo naquele momento, né? Esse lapso que é o devaneio, ele é uma pequena comunicação com o inconsciente. E também as nossas inspirações artísticas, o próprio fluxo do nosso pensamento, não o pensamento em si, mas o fluxo do pensamento, vai nos levar a uma série de conexões com o mundo simbólico, né? As intuições, os sentimentos, e Jung traz nesse capítulo também que é a própria sincronicidade, né? Então, que os símbolos, o universo simbólico, ele não está exatamente dentro da gente, né? Mas eu já coloquei para vocês, né? Que dentro da perspectiva Jungiana não é que o inconsciente está dentro da gente, a gente está dentro do inconsciente, né? E isso permite a sincronicidade, então o símbolo se manifesta fora também. E às vezes ele vai estar em sintonia com a nossa vivência pessoal. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa pessoa e essa pessoa imediatamente nos telefona logo depois, né? E, bom, isso é um fenômeno de sincronia, né? O Jung fala que não são poucos os exemplos de pessoas que falecem, né? E naquele momento onde elas falecem, o relógio para, o relógio da casa para de funcionar. Então, esses são exemplos de sincronia onde o universo simbólico, ele se manifesta no concreto externamente, e não internamente. Então, muitas vezes existe, por exemplo, uma tensão no ambiente e algo quebra, algo ocorre, um pequeno objeto cai, né? Então, essas coisas ele coloca que são fenômenos, um fenômeno de... Ai, me faltou. Não consigo pronunciar a palavra. O fenômeno de uma sintonia, né? Que provoca uma sincronicidade entre vários fatos que acontecem ao mesmo tempo e estão relacionados num nível simbólico. Então, a gente vai ter, né? Que nível de inconsciente, a gente vai ter a nossa vivência pessoal conectada também com a vivência coletiva. Então, é importante a gente perceber, né? que os símbolos, eles vão ter... Os símbolos que aparecem pra gente, eles sempre vão ter essas duas facetas, né? Então, um que é o caráter individual, o que significa pra gente especificamente, e algo que significa que tem um caráter coletivo. Então, por exemplo, uma pessoa sonha com determinado argumento, com determinada história, né? E quando um psicólogo, por exemplo, está ajudando a pessoa a entender melhor aquele sonho, né? Ele não diz assim... Ah, tu sonhou com isso, significa isso, né? Tu sonhou com pássaro, Então, o pássaro quer dizer isso, não é assim, né? Mas como o psicólogo aí, ele vai buscar, né? Colocar a pessoa, ampliar a dimensão da imagem daquela pessoa, né? Da imagem, não da pessoa, da imagem do símbolo que ela sonhou, né? Então, o que que ele vai... O que que ele vai propor, né? Então, primeiro, vê como ela se relaciona com essa imagem, o que que significa a imagem pra ela, o que que te traz essa imagem, né? O que que ela te lembra, tu associa com alguma coisa, então, a questão de poder associar aquela imagem com algo, né? E outra questão que também pode ser trazida, né? É mitos, histórias que o psicólogo tenha, sinta que pode estar relacionado, né? Com aquilo que a pessoa sonhou. Então, tem sonhos que são muito parecidos com alguns mitos, né? Que lembram alguns mitos. Então, também se pode contar histórias, fazer, ampliar, ajudar a pessoa a ampliar a sua visão sobre aquilo que ela sonhou. Então, às vezes, alguns sonhos estão muito relacionados com alguns mitos, com alguns símbolos. Então, por exemplo, se a gente olhar a história de Jung, né? Na sua segunda parte da sua vida, né? Quando ele já estava mais velho. Então, ele foi descobrindo que muito das coisas que ele sonhava tinha a ver com alquimia. Por isso que a teoria dele está muito influenciada pelo simbolismo alquímico, porque ele se deu conta que os sonhos deles, que ele já sonhava antes, né? Eles tinham muita coincidência com a alquimia. Quando ele se deu conta da existência da alquimia, né? Ele foi vendo que tinha uma relação daquilo que ele sonhava com o universo alquímico. Então, uma coisa superimportante a gente se dá conta que é uma arte superdelicada, interpretações, né? Não é algo, assim, que tem uma resposta imediata. É um navegar, né? Um navegar delicado, muito sutil, muito humano, de uma percepção, né? De um se deixar entrar em contato e, antes de tudo, validar os símbolos que nos aparecem durante a nossa vida. Então, que podem ser os símbolos oníricos, os que vêm através dos nossos sonhos também, dentro de tudo aquilo que a gente viu na lâmina anterior, né? Então, nas nossas inspirações, nas coisas que acontecem sincronicamente. É um universo que, dentro da nossa cultura, dificilmente alguém valida isso, né? Então, existe um aprendizado em cima das pessoas que se sensibilizam com os símbolos e querem conhecer mais. mas, dentro da nossa cultura, a gente é educado a considerar que é bobagem, né? E considerar também que as mensagens do inconsciente são bobagem, né? Ou, até mesmo, considerar que o inconsciente não existe. Então, a gente vai ter uma grande parte das pessoas que não vai validar, né? Mas, para cada um de nós, é um caminho. Primeiro, validar e depois entender, compreender, dialogar, né? Então, muitas vezes a gente está atrás disso, de alguém que nos dê a resposta, né? Ah, tu é terapeuta? Então, tu tem que me dizer o que significa isso. Não é esse o objetivo de um terapeuta, né? Dizer, dar a resposta. É ajudar com que vocês encontrem a resposta de vocês, né? E é muito interessante que, à medida que a gente vai entendendo, né? Vai dialogando com essas imagens, né? Às vezes, como eu coloquei para vocês, às vezes a imagem não é exatamente uma imagem visual, mas, às vezes, também nos sonhos tem frases, coisas que os personagens do sonho dizem, né? Ou, às vezes, a gente até ouve simplesmente uma voz no sonho que te diz algo, né? Então, tudo isso são imagens que a gente pode trabalhar. Então, essa imagem pode ser uma frase, pode ser uma música, né? Pode ser um objeto, pode ser um cheiro, né? Algo que apareça no sonho e que nos traz uma mensagem. Então, nem sempre é somente do visual. Então, aqui a gente tem uma frase do Jung, né? Que ele diz, assim, para os alunos dele, né? Aprendam tanto quanto puderem a respeito do simbolismo. Depois, quando forem analisar um sonho, esqueçam tudo. Então, é bem interessante, né? A gente vê que ele está dizendo justamente isso, né? Que é super importante para a gente conhecer o universo dos símbolos, a gente estudar muito sobre os símbolos. Isso é super importante, né? Então, se a gente não estudar, a gente não vai conseguir compreender. Mas essa compreensão que passa por um nível racional, né? Quando a gente está tentando dialogar com o sonho, a gente não pode impor essa racionalidade ao sonho. Então, daí a gente tem que esquecer todo aquele esquema racional e entrar com esse conhecimento como um pano de fundo, né? Que nos ajuda, mas ele não pode se impor sobre o símbolo. Então, ele tem que ser um... Como algo que fica lá no pano de fundo, nos ajudando a compreender, né? Então, não é que a gente não tenha que conhecer sobre o psicolismo. Sim, temos que conhecer, temos que buscar, mas isso não pode se impor sobre o significado, né? Ele tem que nos ajudar como uma pequena voz lá no fundo, né? Que nos ajuda a ver melhor, mas não dá a resposta. A resposta, ela vem através de uma relação muito intuitiva e fluída. com o próprio sonho ou se a gente está trabalhando, né? Dentro da questão de entender os símbolos, dentro de uma relação onde... que vai se estabelecendo no sentido de compreendê-lo. Então, aqui também é uma frase que eu trouxe já um... Essa frase a gente vê muito na internet, então eu trouxe ela já, assim, prontinha, né? A Cristã não está super até... Não está muito boa a imagem, a qualidade da imagem, mas eu trouxe essa frase, que é algo que a gente vê bastante, mas que encaixa muito bem aqui, né? Então, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, que é um princípio muito importante, né? Essa coisa de... Eu posso ter mil teorias, né? Eu posso conhecer de simbolismo um monte, mas quando eu estou na frente de outra pessoa, eu não posso impor essa teoria sobre a pessoa a ponto de eu não ver mais a pessoa, né? Ela tem que ficar lá no fundo, né? Um pano de fundo para que eu possa, com a minha humanidade entrar em interação com o outro e aí poder ajudá-lo. Então, hoje a gente até estava falando, né? De como a gente pode chegar nas pessoas e fazê-las entenderem algo, né? E aqui tem uma resposta bem bonita dele, né? Então, é com a nossa presença que a gente pode influenciar a outra pessoa, né? E não com uma imposição. E também saber que a gente mais compreende totalmente o significado do sonho, né? Então, ele nunca vai... A imagem, ela nunca se decifra completamente, né? Ela sempre... Se vocês têm um sonho hoje e daqui a 10 anos vocês deixaram anotado, tentaram compreender, daqui a 10 anos vocês olharem para esse sonho de novo, ele vai trazer aquela imagem, vai trazer mais coisas para vocês, né? E hoje, com esse vídeo que eu falei sobre os sonhos do Jung, né? Era interessante que em alguns sonhos ele deixava, assim, amadurecer a coisa por anos, né? E voltava. Quando ele sentia que tinha respostas para aquele sonho, ele voltava, né? Algum mito, algum símbolo que ele relacionava, daí ele voltava para o sonho. Então, é interessante ver que ele construiu a teoria muito com trabalhos sobre ele mesmo. É bem interessante isso. E daí, com cuidado, né? Que tem que se ter dentro de uma terapia, né? É o cuidado de entender que alguns... Que quando uma pessoa começa a contar o seu sonho para você, né? Imediatamente, isso aciona o próprio inconsciente, né? De quem escuta o sonho. Então, se não se tem clareza sobre isso, né? De repente, eu começo a fazer interpretações sobre aquele sonho baseado na minha experiência pessoal, naquilo que aquele símbolo significa para mim, né? Então, é importante que o terapeuta, no caso, né? Ele consiga entender o que... Se distanciar um pouco no sentido de poder perceber e ajudar aquela pessoa no que significa para ela, né? Mas uma coisa que pode acontecer também, né? É que dentro de um processo, né? Sincrônico, também venham imagens para quem está ouvindo o sonho e que por uma sensibilidade, por um cuidado, por uma conexão, essa imagem também pode ser partilhada porque aquela pessoa que está ouvindo sente que tem a ver, né? Com uma ajuda de revelar o significado, tá? Então, não são leis rígidas, né? Mas é um trabalho, como eu disse, é uma arte. Então, ah, eu estou ouvindo o sonho de alguém e me vem do nada uma determinada imagem, né? Isso é claro que essa imagem que me vem está em conexão com o meu inconsciente, né? Com a minha vivência do inconsciente. Mas eu tenho que, naquele momento, poder perceber também se isso pode ser importante dentro dessa relação de busca que a gente está construindo aqui, né? Então, muitas vezes, o trazer a imagem, né? Uma nova imagem que surge pode ajudar ou pode atrapalhar. Então, é importante perceber, né? Perceber o que está acontecendo. Então, o que a gente está vendo? Que enquanto uma pessoa, né? Um terapeuta ouve o sonho, um sonho, ele também está fazendo um diálogo consigo mesmo, né? Está construindo algo. E é superimportante. Então, isso me remete a que não existe como eu lidar com o universo simbólico do outro se eu não cuido do meu próprio universo simbólico. Isso é super, superimportante, né? Então, também entender que quando a gente sonha, são imagens, né? É uma tentativa do inconsciente de passar uma mensagem para a consciência. Então, muitas vezes, decisões importantes das nossas vidas podem ser tomadas em contato profundo com o nosso universo onírico. Porque esse universo onírico está nos dando uma visão muito mais ampla, né? Daquela situação que a gente está vivendo. A consciência, ela é limitada nesse sentido. Ela percebe só uma parte da totalidade, né? Enquanto o inconsciente tem essa possibilidade de uma visão muito mais ampla. Então, quando vem uma imagem e a gente relaciona com o fato do nosso cotidiano, é importantíssimo a gente dar atenção e buscar dialogar e buscar o sentido da mensagem. Porque o inconsciente, ele tem uma amplitude de visão muito maior. Só que ele nunca vai dar uma resposta pronta, vai dizer assim, faça isso que é melhor para você. Ele vai falar isso de uma forma simbólica, né? Então, por isso que é importante a gente estar em diálogo com símbolos. Eles nos trazem realmente respostas. Eu entendo, particularmente, assim, eu entendo como uma coisa muito amorosa, né? De um amor muito profundo, uma manifestação de um amor muito profundo pela vida, né? Quando a gente entra em uma conexão profunda com o inconsciente, existe uma sensação de ser cuidado numa dimensão de muita profundidade. só que a gente precisa ouvir o conselheiro, né? Dar atenção ao conselheiro. Senão, não tem como receber respostas, né? Aí tem um sonho do Jung, eu vou pedir um momentinho que eu quero pegar, eu não esqueci o livro na outra sala, tá? Ah, mas eu quero ler um sonho dele pra você. Só um instante. É um sonho dele, né? Do Jung. Tive um sonho na época em que trabalhava com Freud, que ilustra bem esse ponto. Ele está falando dessa questão da imposição de uma teoria, né? Sobre o sonho, sobre o símbolo. Sonhei que estava em minha casa, aparentemente, no primeiro andar, numa sala de estar muito confortável e agradável, mobilhada no estilo do século XVIII. Estava admirado por nunca ter me encontrado naquela saleta antes e começava a perguntar-me como seria o andar-terre. Desci e cheguei a um cômodo bastante escuro, de paredes almofadadas e uma imobília pertencente ao século XVI, ou talvez mais antiga ainda. Minha surpresa e curiosidade aumentaram. Queria conhecer toda a disposição da casa. Desci, então, ao porão, onde encontrei uma porta que abria para um lance de degraus de pedra, levando-o a uma grande sala abobodada. O chão estava com enormes lajes de pedra e as paredes pareciam muito antigas. Examinei a argamassa e verifiquei que estava misturada a pedaços de tijolos. Obviamente, eram paredes de origem romana. Sentia-me cada vez mais agitado. Num canto, vi uma laje com uma argola de ferro. Puxei a argola e encontrei outro lance de degraus estreitos que conduziam a uma gruta, uma espécie de sepultura pré-histórica, onde se encontravam duas cavernas, alguns ossos e cacos de cerâmica. Nesse momento, acordei. E, bom, esse sonho, pessoal, é um sonho bem importante que Jung teve. E que está a realidade em um nível simbólico. Se a gente vai ver numa retrospectiva da vida dele, esse sonho ele teve quando ele estava ainda trabalhando muito, uma relação de amizade, de trabalho bem forte com o Freud. Vocês sabem que Freud e Jung tiveram uma relação profissional e de amizade bem forte, e que o Freud admirava muito ele. Ele era mais novo que o Freud. E, bom, o Freud tinha todo o estudo de sonhos dele, sobre os sonhos, análise dos sonhos. Então, eles trocaram muita correspondência. Eles têm... O primeiro encontro entre eles é bem famoso, porque eles ficaram 13 horas conversando um com o outro, 13 horas seguidas. Então, e, bom, então eles trocavam muita coisa. Mas ele diz assim que ele não teve coragem. Na época, eu trago ele até uma foto mais moço aqui, do que as últimas, que ele aparece sempre velhinho. Porque... E aqui tem eles dois. Nessa foto, eles não estão exatamente juntos, mas isso é uma montagem que é da mesma foto, onde existem outras pessoas, então, pegaram eles dois aqui para colocarem juntos. mas o que acontece é que o Freud tinha uma visão bem clara sobre a questão dos símbolos ligados à libido e uma história que, dentro da interpretação de sonhos, ela conduzia para uma visão bem direcionada, onde tudo era mais ou menos interpretado e é ainda dentro da psicanálise, dentro dessa questão das fases da libido, das fixações que a libido vai ter dentro da questão da sexualidade. E das relações do complexo diético, das relações primárias que têm a ver com a infância, relação com os pais. a relação com o desejo pelos pais. Então, a gente tem aí a teoria da psicanálise e a forma como o Freud interpretava os sonhos. E daí, Jung, ele fica com, naquele momento, ele era muito mais jovem e inseguro ainda das suas intuições, ele fica com medo de contar esse sonho para o Freud, porque ele já sabia como ele ia ser interpretado. e ele percebe que ele não concorda com o conteúdo da interpretação do Freud. Ele já nem expõe o sonho, porque ele tem essa sensação de que ele não vai ser bem compreendido. e daí, o que acontece? Esse sonho, com o passar do tempo, ele vai se dando conta também que esse sonho, ele já falava da trajetória dele, dos interesses dele, que eram tão distintos dos interesses e da visão da psicanálise. Então, ele menciona esse sonho dentro desse texto que a gente está estudando, justamente para exemplificar de que uma teoria, ela pode se impor sobre uma percepção de um símbolo a ponto de afastar a pessoa da compreensão daquele símbolo. Então, ele percebia como que se ele contasse o sonho para o Freud, ele interpretaria de acordo com a teoria da psicanálise e que isso afastaria ele, se ele concordasse, se ele submetesse a isso, isso afastaria ele do significado real desse sonho e que tinha a ver justamente com um pensamento muito diferente do Freud. e a partir desse momento, desse sonho em si e de todos os textos que ele escreveu nesse período, que começou uma ruptura entre os dois, que levou a um afastamento bem drástico e que, bom, acho que provocou um grande sofrimento em ambos. O Jung fala desse sofrimento, fala que foi difícil, não sei como é que bateu isso para o Freud, mas eu acho que foi um momento bem difícil para os dois, mas eles começaram a discordar profundamente cada um com a sua visão. mas isso não é o foco de hoje, ver essa relação entre os dois, mas sim ver que ele usou esse exemplo para dizer que, que se ele fosse submeter à visão do Freud, isso afastaria ele completamente da percepção real do que significava aquele sonho que ele levou muito tempo até descobrir, ele dialogou com esse sonho, ele viu que esse sonho pertencia a uma série de sonhos onde esses símbolos se repetiam, então ele foi fazendo relações que dentro da interpretação de Freud iria ser reducionista, ao menos ele imaginava assim. Então, o que ele coloca, por que ele traz esse exemplo, que é muito importante quando a gente vai ver um sonho, a gente não impor uma visão reducionista, porque daí a gente não consegue ver a totalidade, a gente vê só uma parte e acha que aquela parte é a totalidade. Então, daí outra frase dele, antes de construirmos teorias gerais a respeito do homem de sua psique, deveríamos aprender mais sobre o ser humano com quem vamos lidar. Então, isso coloca, remete novamente que a gente tem que entender as pessoas antes de colocar teorias sobre elas. Então, que existe uma dinâmica em cada ser humano e que faz com que as representações simbólicas tenham diferentes cores diferentes formas para cada pessoa e o que a gente pode é ajudar a fazer essas conexões. Se a gente pensar em nível de biodança, por exemplo, quando a gente coloca uma música e pede para uma pessoa dançar um determinado arquétipo, uma representação, na realidade, uma representação arquetípica, a gente vai, cada pessoa vai entrar na sua própria experiência daquele arquétipo, que tem a ver também com o momento da sua existência, que tem a ver com a experiência pessoal, mas que, na realidade, todos conseguem acessar o arquétipo de alguma forma, porque ele também é comum a todos. Bom, então, mas pelo fato de ser comum a todos não significa que todos vão ter a mesma vivência. cada pessoa é o resultado da fusão entre a vivência da humanidade, a vivência histórica, a vivência do percurso humano nesse planeta, com a sua própria existência, a vivência das coisas que ele viveu pessoalmente. Então, a gente tem essas duas bagagens que se fundem nos símbolos, na manifestação dos símbolos da nossa vida. Então, a análise do sonho, ela tem que dialogar com essa complexidade, né? Se a gente não dialogar com essa complexidade, a gente vai reduzir o sonho e vai perder o símbolo. e vai perder o sonho e vai perder